Tinha vários momentos do tipo assim, que vocês estavam sempre bebaças, assim, e aí vocês ficavam, tipo, a Babi falava, você quer ficar com quem? Aí você, ai, eu pegaria muita gente aqui, ela, então não faz nada, se reserva, tipo, sabe, meio que vocês se cuidam, as duas, as duas da merda, assim, de bebida e se cuidando, assim, tipo, foram, eu acho que a amizade mais honesta que teve ali daquela galera. Eu conheci ela no dia de sair, falei, eu não ouviu dela, eu vou sair, porque eu não aguento mais, eu tô enlouquecendo aqui dentro. E, desculpa, porque eu escolhi as pessoas erradas, eu acho, não todas, né, vocês sabem de quem eu tô falando. Não, sim, eu acho. Eu tinha que ter ficado do seu lado o tempo inteiro, porque quando eu e a Babi e a gente tavam juntas, era super divertida, e era uma pessoa super honesta, assim, sabe? Ela tá nesse mundo há anos, ela contava várias coisas de vocês, que ela não tinha dinheiro, que você guardava o pão. com salame pra ela, assim, nunca passou. Ela contou, Adolfo? Várias vezes. Ela não tinha dinheiro. Você não sabe, não? O que que ela contou? Nossa, quando ela vier aqui, a gente vai comprar uma mesa inteira de salame. E ela contou várias vezes. O que que ela contou? Que ela era pobrinha, e aí ela não tinha dinheiro pra comprar no almoço, e você ganhava, porque você ficava mais tempo lá, você ganhava um pão com salame. E aí, esse era o almoço dela. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Ela ia virar uma madrugada, ela fazia o Esquenta, que era um quadro de estúdio, às vezes, 4, 5 horas da manhã. Tipo, ela é muito, assim, de trabalho, ela é muito ponta firme. E é até uma dupla que eu acho que, assim, se tivessem colado antes, e talvez até não só em festa, fazendo um paralelo aí com o seu Big Brother. Eu acho que é tipo a Yves e a Mari, quando elas colaram ali no final, que ela falou, caralho, que dupla improvável. Por que que não foi antes? E aí, assim, eu acho que tinha o quarteto ali, mas eu acho que a Fernanda, eu acho que ela dava muito esqueirada, assim, na Babi, de treta. Tipo, de trazer um negócio e tal. E aí, eu acho que, óbvio, né, todo mundo adulto ali, mas eu acho que vocês, se tivessem apostado nesse lance de zoeira, podia ter dado mão. Mas é, e a Babi, pra você ter ideia, o negócio do lixo, a Babi demorou 4 dias pra entender que eu falei, que ele falou assim. Ah, vou colocar ela no lixo. Eu falei, coloca a sua mãe, tipo, colocar pra trabalhar no lixo. Aí, depois eu subi, a treta continuou, eu acho que também vocês não viram, que eu falei assim. Pede a sua mãe pra ela trabalhar no lixo e colocar ela pra limpar seu papel higiênico cagado. Então, pra ela trabalhar, entendeu? A Babi, 4 dias depois, amiga, ontem à noite eu tava dormindo, aí eu lembrei daquele negócio do lixo. Agora eu entendi, menina. Você queria que a mãe dele trabalhasse no lixo. Eu falei, Babi, eu não tinha entendido errado. Ela entendeu tudo errado, mas ela é assim. Mandei mensagem até pra família dela. Ela é um amor, uma querida, uma fofa, sabe? E ali, ela tá muito mal. Ela não tá bem. Ela tá assim de, é... Eu nunca vi o... Eu falo pro meu filho que o bem vença o mal, mas não. E, às vezes, o mal não é isso. É, eu acho que assim, ela no começo, principalmente quando o Zé Love tava bem, ela tinha um... E ela é muito filosa. Ela tinha uma galera, é. Só que eu acho que assim, ela entrou nessa nóia da agressão e ela não saiu disso mesmo, a produção corrigindo. Que eu acho que isso cegou ela e fez ela perder qualquer... Pode ser que, né, todo mundo, mas assim... Eu acho que se ela tinha alguma chance, quando ela ficou batendo nisso, de que ele é agressor, de que eu vi... E aí, acho que o que pegou também foi a simulação. Quando elas vão simular a agressão, ela faz um negócio, parece que ele jogou ela. E não foi, entendeu? Então, eu acho que isso prejudicou muito ela. Ela não sai desse loop. A saída do Zaque, do Fernão... E assim, gente, eu não sei se vocês viram as brigas. As brigas dos meninos. Acho que não passava aqui. E eu me machuquei as costas, porque... Sabe de baixo ali, onde fica pendurado, na frente do close, pendura as roupas, né? Sim. Eu segurei aqui no Zaque. Puxava a mão dele pra trás. Ele ia pra cima, comigo nas costas dele, eu segurando ele. E aí, teve uma hora que ele sai da porta e faz assim, ó, comigo. Eu quebro aqueles três negócios de colocar as roupas, assim, tudo com as costas. E aí, ele chuta a mesa e quebra a mesa. Não sei se vocês viram isso. Vê. Aquele chuto perto da mesa. E aí, a fazenda começou, não só ali, por causa das provocações, das brigas deles. Era assim, vai, bate, bate, bate. Você expulsa, vai, me bate. E o Zé já tava, assim, em um lugar que ele não tava bem. Ele entrou tomando um remédio e o Zé tomou no set. Pra vocês terem ideia do que a fazenda virou, assim, na nossa cabeça. E o Zaque, aquele dia, ele falou assim, eu vou sair, porque eu vou acabar batendo em alguém. E eu não quero que isso fique eternizado na internet. E eu tenho uma filha, e a minha filha pode ver isso. Então, não dá pra mim, eu cheguei no meu limite de mental, sabe? Então, depois dessas brigas, assim, eu ainda tava muito forte mentalmente. Só que depois, quando essas provocações, essas coisinhas eram faladas no meu ouvido, eu também comecei a não aguentar. Só que diferente dos meninos, eu não ia querer, tipo, ir pra cima pra bater. Falava uma coisa ruim, eu queria falar uma pior. Falava uma coisa pior, falava pior. Ficava uma competição de quem ia falar mais coisas ruins. E isso não me define, não sou eu. Aqui fora, eu corro de uma briga, sabe? E Lucas, o que a psicóloga falou quando eu saí, que eu saí de lá direto pra psicóloga, ela falou, olha, não se culpe por querer defender e ser advogada de alguém que não queria a sua defesa. Porque você não sabia. E é isso, agora é assumir as consequências dos meus atos. Eu sou bem adulta pra isso, tenho 33 anos, não sou uma criança. No BBB as coisas são muito mais leves, muito, muito mais leves. Tanto que o vilão que a gente falava era o vilão de uma alhação, né, que era o Felipe. Então, minhas brigas, eu era a que mais brigava com o Felipe. E nunca foi uma coisa descomunal, entendeu? Na vida, quando eu tenho que brigar, era mais ou menos a briga que eu tinha com o Felipe. Mas eu prefiro engerar as costas. Quando eu namorava, eu preferia não contar pro meu namorado, tipo assim, não discutir nada com o meu namorado. Ficar quieta no canto do que ter que me explicar, ter que fazer alguma coisa. E essa energia bélica de briga, isso foi acabando comigo. E ser, assim, exposta também foi acabando comigo. E aí, eu já não aguentava mais. Você, quando a gente entra num reality, né, acho que a gente vê lista, vê como é que as pessoas vão pra lá e tal. E você tinha a Larissa, que era sua amiga. Vocês chegaram a se falar antes de fazer ainda? Ela falou que era mentira, mas antes de eu falar assim, só tem uma coisa que pode acabar comigo. Tem alguém que eu gosto de verdade lá, porque eu sou capaz de fazer qualquer coisa pra defender as pessoas que eu gosto. Então ela não te contou que ela ia? Não. Mas você contou que ia? Não sei, acho que não. Porque eu ia pro Paiol, então eu não tinha certeza. Ah, tipo, aqui tinha esse... Aí eu falava, fala, fala, fala. Aí eu falei pro meu ADM, falei pra outra pessoa que tava lá em casa, falei, cara, meu medo... Eu falei pra ela. Meu medo era você estar aqui. Porque eu sei que eu posso entrar em brigas e tomar dores suas. Porque eu me conheço. Eu sei a personalidade de advogada, com amiga, com lealdade, com tudo, acaba se juntando. E eu sou, por mais que às vezes eu ache que eu sou razão, não, eu vou muito pelo coração. Fico com dó, assim, sabe? Essa amizade você acha que não tem em volta? Lucas, eu tô decepcionada, né? Palavra é essa, decepção. Várias pessoas, inclusive, da produção, me falaram, poxa, ela não precisava ter debochado de você assim. Eu só queria ajudar ela. Então, aquele debochado, o Cauê tenta amenizar as coisas e falar, olha, foi só um corte, não leva pra esse lado. Foi daqui? Foi que eu te mostrei na cabine. Foi só um corte, não leva pra esse lado, tenta não sei o quê. Eu não tenho raiva dela, não tenho ódio dela. Nada do... Foi assim, eu não culpo ela por eu ter saído da fazenda com várias pessoas me odiando. Eu não culpo ela por isso. Eu sou adulta o suficiente, porque parece que ela postou um texto e aí o pessoal do link falou que era pra mim. Eu já saí do looping da fazenda, sabe? É que eu consigo... Eu não nem assisto. Eu não quero ficar jogando shade em ninguém, eu sou muito maior que isso. No BBB, que foi aquela repercussão gigantesca, eu não ficava jogando shade em ninguém. Eu fui falar do Felipe aqui quando eu trouxe o advogado depois da condenação dele, três anos depois, sabe? É que eu acho que tem muito... Minha vida tem um enredo muito maior. Mas eu acho que assim, dá pra entender um pouco das duas, assim. Você, porque, pô, eu coloco no lugar, imagina, você cria um negócio ali, toda uma defesa pra alguém e você sai e vê que não é nada disso, eu acho que é frustrante. Mas também do lado dela, tipo assim, pô, ela saiu, ela viu que o que ela fez foi uma proporção gigante, né? Que foi o negócio da plaquinha e aí acho que ela também não tinha essa noção do que ia virar. E aí depois quando isso virou uma chacota, eu acho que também ela não tinha muito o que fazer, assim, a não ser brincar com isso. Você acha que, tipo, ela fez... Mas bem com as coisas dela, ela não tinha que brincar com a minha cara, falar assim, gente, a Gisele é uma amiga tão leal. Depois ela vai ver aqui fora que as coisas são bem menores do que foram. Eu acho que ela falou um pouco, é que assim, ela também brincou, né? E em todos os lugares, não é passando por falar disso, não, mas acho que em todos os lugares que ela foi, ela sempre colocou, e aí você podia estar xingada ou amada, ela sempre colocou você, não pode, era sempre você, Sasha e Larissa. Então por que a Record naquele dia mostrou logo aquele corte? Eu não vi mais nada. Na cabine? É. Eu te mostrei aquele corte porque aquele corte simbolizava a pessoa, a protagonista ali daquela ocasião, desmerecendo o movimento que você criou, que foi o seu grande enredo no programa. Então, tipo, ali você tinha que entender aquilo, entendeu? Entender que ela não foi minha amiga e nem leal aos meus sentimentos por ela. Acho que vocês vão voltar ainda, a trocar ideia depois. Não, não tem nada contra ela, sabe? Eu não consigo ter ódio no coração, eu não consigo. E aí Legenda Adriana Zanotto